O Pato Futsal recebeu o Pinhalense de Pinhalzinho, Santa Catarina, para mais um jogo teste. O confronto no ginásio Dolivar Lavarda, na noite da sexta-feira. O torcedor compareceu para ver o Pato versão 2024. Como foi um jogo treino, os dois times não utilizaram o uniforme de jogo. Mas o Pato demonstrou superioridade durante toda a partida. No primeiro tempo, o goleiro Maizena trabalhou muito para segurar o placar. Foram inúmeras chances, mas 100 gols em boa parte do primeiro tempo. Faltando sete minutos, enfim, escanteio cobrado por Ian e Bob fez 1x0. Estreia do pivô Bob. Depois, jogada coletiva, Dudu para Caio Barros ajeitar para Ian fazer 2x0 o Pato. E ainda no primeiro tempo, Neguinho achou espaço para Bob. O pivô girou e bateu para fazer o segundo dele, terceiro do Pato. 3x0 foi o placar do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato seguiu melhor. Inúmeras chances para ampliar o marcador. O Pinhalense saiu mais para o jogo. Neste lance, a arbitragem marcou o pênalti em Léo Ross. Ele foi para a cobrança, mas acertou o travessão. Faltando três minutos, roubada de bola do Pato com Andeilson e passe para Malinha fazer 4x0. O Pinhalense arriscou com o goleiro Linha. Na reta final, Rossato descontou. 4x1 foi o placar final. O Pinhalense usou o jogo como preparação para o catarinense. Já o Pato confirma a segunda vitória na caminhada para o ano com muitas competições na agenda. No próximo final de semana, o time estreia no Paranaense contra a Ema de Mariópolis no Dolivar Lavarda.